Olá pessoal, tomai esse chá incrível com você e hoje eu vou falar um assunto precioso pra você que está extremamente raivoso e verde de raiva e o que significa com o seu fígado e a vesícula biliar. Na medicina chinesa pessoal, quando nós estamos extremamente raivosos, nós estagnamos o sangue ali do fígado, estagnamos essa energia do fígado e o que acontece? Você começa a ter depressão, acontece muita fadiga, olha que coisa estranha pessoal, a pessoa vai tendo realmente um desânimo pela vida, sabe? Ela fica tão frustrada e a única coisa que ela precisa é chorar, emotizar, porque a lágrima é o fluido do fígado, dá pra acreditar? E aqui, olha que legal o caminho que eu tenho, vou mostrar a auriculo medicina pra você estimular na sua casa e também o caminho aqui maravilhoso, olha aqui, do seu fígado pra você fazer essa massagem aí perfeita no seu corpinho, no corpinho do seu namorado, do seu marido, falar olha amor, olha que legal, vou fazer uma massagem aí porque você merece. Olha aqui, o fígado pessoal, um dos principais órgãos, ele que armazena ali a hora que nós vamos dormir o sangue, ele filtra esse sangue e ele expande pra todos os lugares quando você precisa ali, ao acordar, caminhar, tudo, tudo é o seu fígado. É um dos principais, ele é um imperador ali dentro do seu organismo, né? Olha que interessante. E esse pontinho aqui no cantinho, olha aqui, tá vendo? Esse pontinho, quando você estimula ele, você tá estimulando aqui na sua orelha, deixa eu mostrar, com o cotonete, tá vendo? Fala amor, vem aqui, faz o estímulo aí do fígado pra mim, que hoje eu estou me sentindo muito fadigada, eu tô muito nervosa, raivosa. Conversa com ele, conta suas frustrações, precisamos nos abrir, pessoal, precisamos chorar, emotizar. Quando você chora, você já libera o canal do fígado. Olha aqui, tá vendo? Aí você vai nesse cantinho. Ele também adora cor verde, então use roupas na cor verde, coma alimentação, couve, passa tudo pelo fogo. Couve ele ama, porque faz bem quando você come um verde, ele ajuda na fermentação ali, na digestão, porque o fígado ajuda a sua digestão. Olha ali, é importantíssimo pra você ter uma boa digestão. Então coma tudo na alimentação verde, passa sempre pelo fogo, na medicina chinesa não é interessante comer nada cru. Mas também não é frito, é só passar ali um pouquinho e já tirar nada frito, tá bom? Olha aqui, aqui é o ponto da vesícula biliar, olha que interessante. Olha o caminho que você vai fazer a massagem no seu namorado, no seu namorado. Tá bem fraquinho, mas tem aí na internet a imagem, tá vendo? Certo? Então, essa cor verde e as pessoas extremamente verdes de raiva é o que mais acontece nos dias de hoje. A estagnação no fígado, pessoal. Por quê? As pessoas pensam demais, se frustram demais, só que elas se fecham. Elas não se abrem, elas não colocam pra fora esse sapo. E aí elas vão estagnando o sangue, vai ficando muito fraco esse sangue. E vai dando essa depressão, essa fadiga. A pessoa vai perdendo ali a vontade. Sabe aqueles planos que ela tinha, a vontade, a graça pela vida? Perde toda a graça pela vida. É a estagnação do fígado, dessa energia, tá bom? Então faça essa massagem preciosa. Olha, a vesícula biliar é aqui um pouquinho pra cima, ó. Aqui, tá vendo? Essa é a massagem com cotonete. Por que fazer essa massagem? Porque antes de dormir, uma hora, uma hora e meia, ao invés de você, fica só assim, ó. Tchú, 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 tchú. Muda um pouquinho. Você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro. Muda toda a alquimia do seu corpo quando você se estimula ali. Estimula pro seu namorado fazer essa massagem. Por quê? Novos remedinhos, hormônios preciosos. Estímulo, resposta. Eu estimulei e tem a resposta do meu sistema nervoso central. Novos remedinhos, novos hormônios na sua corrente sanguínea. Basta você estimular. Não só ficar ali no celular. Combinado? Aí você vai ter uma nova alquimia. Busque contato com a natureza. Pise na terra. De preferência, de profundidade. Tenha contato com a argila verde. De vez em quando, desintoxique. Passa a argila verde no seu corpo. Desintoxique sangue ácido demais. Procure desintoxicar o seu fígado. Utilize o chazinho de boldo. Pequenas doses. Pequena dose. Uma meia xícara, assim. Entendeu? Já seria o suficiente para desopilar esse fígado. Tá bom? O chazinho de boldo é perfeito, pessoal. E ele gosta desse sabor azedo. Então, frutas cítricas. Limão, laranja. Ama o cítrico ali. O azedo. Dê o que ele gosta. O fígado vai processar muito mais ali. Ou ajudar o sistema digestório. E ele vai ajudar a fermentar ali. Vai ficar muito mais harmoniosos ali os seus sentimentos, os seus humores. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga no Instagram. Amanda Pitada Terapeuta. Um grande beijo para você. Fiquem com Deus. Você é o ser mais precioso da face da Terra. Só que você precisa ter consciência no seu aqui e agora. Principalmente na sua respiração. Vamos lá, todo mundo? É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Tchau!